Primeiro-ministro, Taur Matandua Kateten, plano governo atua lugar ro-rucinação vizinho indonesia, onde substitui ro-berlinacroma no sucesso, onde hala operação e a área marítima, também ro-hiracne precisa hala manutenção. Mas que não é antes, né, fontel desafia a Comissão Anticorrupção, atua hala investigação quando a plano refere, também fontel desconfia o diretor balão e o Ministério do Transporte e da Comunicação e a relação família com o ro-rucinação se aluga hoje em indonesia. Então, eu volando ser o Ministro do Transporte e da Comunicação, minha resposta é que o ro-rucinação agora é o sucesso, né? Nenhamos precisa de manutenção e nenhamos esse problema hoje. Então, vai ter que ver, lá vai tassilar, lá vai alergar, lá vai ser nessa carreta, né? Nenhuma coisa muda, nem muda. Então, tem que cuidar de nós. Mas é o Caracuzi que ela vai, né? Se a Excelência, se é o Ministro do Transporte e da Comunicação, se responde. Mas a minha posição é que, né? Primeiro, sexta, segurança vai ter passageiros, e ro-neve-la as condições, né? Ela vai lutar. E não é responsabilidade do Ministro, né? E em caso de prejudicar cidadãos, né? Sendo a vida, não naturalmente o Ministério do Transporte e da Comunicação se assume responsabilidade do povo. Mas que antes, né? Ia loram sanulú resenvalu, fulano febreiro, tina, né? Diretor fontil Daniel Santos do Carmo, confirma que a autoridade aportil no Comissão e Parlamento Nacional que dihala a uma reunião urgente e aportou dele no decidir catac aportil se ela aluga tanro ou se indonesia tamba ro sucesso halogê la operação normal ato substituir na Croma. Antes, né? Most deputado Sira e o Parlamento Nacional questiona catac La Ija Lózica governo ato aluga tanro e a tempo cerca sanitária, né? Tamba movimento La Ija. Gasparinha de Souza, D.M. Amen.